Quando se falava em arte grega, logo ocorria ao espírito o período clássico e o seu natural desenvolvimento. O período helenístico, iniciado ao tempo das conquistas de Alexandre e continuado na arte de Roma. O caráter romano era, porém, muito diferente do caráter grego. Lemos certa vez que a sabedoria do grego era uma tentativa para explicar a beleza. A do romano, um esforço para consolidar o poder. Realmente, o grego era muito especulativo. O romano, bastante prático. O grego advertia, conhece-te a ti mesmo. O romano empunha, duralex, serilex. O romano era utilitário e político. Não foi a rigor um criador artístico. Foi um adaptador de incontestável talento. Em suma, para encurtar esses contrastes e confrontos, o grego queria conhecer. O romano queria dominar.